Meu pai não tinha educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis, pelo chão, com as mãos levantadas pro céu E implorando perdão, chorei Meu pai disse boa sorte Com a mão no meu ombro e seu leito de morte Disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não botava nem o pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora E todo dia antes do sol sair Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixe esquecer Ele disse Marvin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas perdi a aposta E trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber seguia a mesma trilha E toda noite minha mãe orava Deus é enorme da fome Que roubava Dez anos passaram Cresceram meus irmãos E os anjos levaram Minha mãe pelas mãos Chorei Meu pai disse Boa sorte Com a mão no meu ombro Em seu leite de morte E disse Marvin Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Marvin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor Música 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 Música